Oi, João! Priscila, tá fazendo o que aí? Conte-me tudo aí, minha queridão. Quando você for comprar alguma coisa na promoção, preste bem a atenção. O quê? Quer entender? Roda aí que você vai ver. Você foi na promoção? Eu vou em promoção, qual é o problema? A sua promoção é confusão, dona Priscila! Olha o que ela vai aposar pegadinha, né? Boa tarde, tudo bom? Tá no show, Cleber, show! Vamos rir, vamos rir! Certo. Seu tamanho é G? G. Tá, são esses mesmo aqui que você tá olhando. Eu acho que o preto vai dar uma afinada, dar uma disfarçada. Você quer tampar a barriga? Isso, isso. O preto. O preto vai ficar linda. Elegante, né? Aí, ó. Nossa! Sabe por que a gente tá com uma promoção? Ali, ó. Compre um biquíni e leve outro. Tá, eu gostaria desse. Você vai levar esse aqui? Tá. Eu tenho ele já ali. Você quer só mostrar? Tá, eu vou pegar pra você. Pode vir aqui. Eu vou colocar aqui o seu, já vou te pegar o outro. Eu posso colocar na mesma sacolinha, né? Isso, isso. Por favor. Esse aqui, ó. Ó, esse aqui, ele tá só um pouquinho sujo de protetor, sabe? Porque eu usei no verão passado. Então, é que saiu de moda, sabe? Então, sai de moda e eu faço essa promoção aí. Aí, você pode, ó. Só não sei se vai servir no seu corpo, né? Isso pode dar pra sua filha, sua neta, bisneta, sei lá. Tá brincando, usado. Ué, cheiro de pitica. Ó, ó. Não tá cheirando nada. Tá cheirosinho. Só tá um pouquinho sujo. Só tá lavar. Posso pôr junto? Não, acho que não. Não vou... Que isso? Nossa, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Já. Entrando. Vamos rir. Tem o sem estampa. Esse pretinho. Super básico, mexe super bem. Tem esse branco também, ó. Tem verde. Que cor que você gosta mais? Ah, esse aqui combina mais. Você gosta de branco? Isso é morena, fica bonito. Combina com sua pele. Gostou? Você viu que a gente tá com uma promoção, né? Comprando um biquíni e leva outro. E o preço dele? R$ 49,90. Vamos levar? Vamos. Vamos pegar lá dentro que eu tenho já embaladinho. Pode vir. Então, é R$ 49,90, tá bom? Dinheiro? Uhum. Tá. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu embrulhar aqui com a sacolinha. Você tem a notinha? Tem, eu posso te dar. Vou fazer sua notinha aqui. Moça, eu posso te falar. É porque eu queria um igual. Um igual o quê? Que isso? Que isso? Você tá achando que eu sou o quê? Eu vou levar isso aqui pra onde? Porque tá usado e não dá pra dar pra alguém não receber. Isso é propaganda enganosa. Eu vou chamar a polícia. Aí eu não tenho opinião de educação. Você é muito escrota. Você não sabe ler. Só você ler a... Gente, que barraqueira eu, hein? Toma, nossa. Ah...